Há 13 dias de completar dois anos da chacina do Guamá, promovida por milicianos na periferia de Belém, fato que repercutiu no Brasil inteiro e até mesmo no Oriente Médio, hoje, dia 6 de maio de 2021, em plena pandemia, 24 pessoas foram executadas na favela do Jacarezinho por policiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. As vítimas tiveram suas casas invadidas e em seguida executadas. Segundo relatos de moradores, várias outras pessoas foram atingidas pelos tiros e estão hospitalizadas, o que poderá aumentar o número de mortos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a polícia fez uma operação contra o tráfego que aliciava menores para cometer crimes e houve somente uma execução, a do policial. Os outros 24 eram apenas criminosos. A gente andou pelo Jacaré, entramos em umas 5, 6 casas, todas com a mesma dinâmica, sabe? Casas arrombadas, tiros de execução. Não tem tiro de troca, não tem marcas de execução. Não pode ser execução. O menino morreu sentado numa cadeira, sentado numa cadeira. Ninguém troca tiro sentado numa cadeira. Isso é execução. Isso é muito cruel, isso é barbárie, isso é... É desanimador, sabe? Faz a gente pensar que... Não tem solução. Uma situação de impotência, de descompromisso, de descontrole total. Entraram no Jacarezinho, mataram 25 pessoas ou mais. Isso acabou com o tráfico de drogas? Isso vai acabar com o tráfico de drogas? A partir de amanhã não vai ter mais drogas sendo vendidas nas vielas do Jacarezinho, porque 25 pessoas foram mortas? Não vai ter mais drogas.